Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 inspeção alguma coisa né então a central aqui em cima até negócio de monitoramento é pra ninguém entrar e ficar zoando aqui entendeu o negócio certinho vamos passar por baixo aqui vamos descer aqui isso aqui nas antigas aqui era uma rua que lá na frente lá eu vou chegar com o drone lá era a antiga rodoviária da cidade e os ônibus subir e descer por aqui ó e embora sair lá na rodovia só que aí que acontece com o passar dos anos os ônibus foi ficando cada vez mais alto e aí a ponte acabou ficando baixo e tem várias pontes que entendeu ficou baixa a rodoviária ficou baixa não tá cabendo mais os ônibus lá por dentro e aí teve que fazer uma nova rodoviária e por aqui tem um molecada brincando ali eles fizeram uma quadra aqui embaixo também ó a molecada tá lá curtindo ali ó eles olha deu jóia já pro drone vou dar uma subida aqui né porque eu não sei vai que joga alguma coisa aí ó eles estão na quadra coberta mas coberta com placa solar solar só não pode meter o pé né meter o pé na bola bater na placa aí quebra é perigoso aí ali aquele azul e branca era antiga rodoviária ó que acabou até um campinho pequenininho também de grama aqui pra molecada aí ó os moleques ali tem alguma coisa como é que é esse aqui que vem em cima aqui sei lá eu acho que o pé de algum bichinho de algum bicho de pelúcia né ó em cima aqui ó bom é isso aí vamos pra lá vamos sair aqui é uma andada pra baixo aqui ó e aí 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 o cara desceu com o carro por aqui ó entendeu a cara lá aquele carro que tá ali ó imagina não disse cara desceu com o carro por aqui ó ele fez é com a estradinha aqui ó vai descendo um moleque correndo já vamos embora né vamos ver se ele não veio atrás de mim não ele ficou lá tem um buraco aqui que esse buraco que será em ah tá fechado colocaram a grade não vai lá ó tem até um cadeado aqui ó e ai e aí 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 o drone aqui dando aquela costurada ali já não vou lá porque a ela e as placas né Eu vou subir um pouquinho, ó. Aí tem uma central ali, ó. Aqui vai sair nas placas de novo, ó. Descer por aqui. Deixa eu ver se não vem ninguém por trás. Aí, ó. Vamos passando aqui. E ali também deve atravessar por lá de lá. Vamos lá, ó. Vamos passar por baixo da ponte, né? Aqui já tá tudo já mais zoado, já. Aqui, tá vendo? Abandonado aqui, ó. A pessoa não mexeu mais, não. Ele fez aquele investimento lá nas placas. Terminou ali, ó. Ali é o último investimento. Tem uma central ali, eu não sei. Traz parte branca ali. Deve ser pra... Onde ele armazena, não sei. Tem nada, não. Ah, a gente tá falando bobeira pra vocês aqui. Isso aqui, ó. Esse negócio branco é daqui do salão do lado ali. Acho que deve ser uma... Uma oficina, uma serralheiria, não sei. Aqui em cima que é uma central deles, ó. Aqui, ó. Vamos ver, ó. Deve ser uma voltagem forte aqui. Será que não? Aqui já sujeira que os outros jogam. Você sabe, né? Toda cidade tem... Tem uma pessoa que faz isso. Vou passar aqui por baixo aqui, hein. Hã? Nossa! Deixa eu ver se não vem carro, não vem. Aí tem um sofazão aqui. Olha aí, ó. Está por cima dele. Olha aí, ó. Em cima do sofá. E aqui... É onde eu passei no carro, olha. Entendeu? É, eu passei aqui, ó. Voltando de novo aqui. E é um terreno. Vamos voltando. Bom, é isso aí, galera. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Mostrando pra vocês aqui, ó. Investimento de... Milhão? Ah, é milhão isso aqui, né? Tem uma noção mais ou menos de quanto o carro investiu aqui. Muito dinheiro, hein. É, a fraca solar é a energia do momento, né? Ah, e tem aqui também, ó. O carro investiu. Tudo aqui também, ó. Investimento, ó. Beleza, galera? Se tem mais um vídeo aqui do canal, se inscreve, deixe seu like aí e comenta pra nós aí que você está achando os vídeos aqui do canal aqui, beleza? Valeu, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho